Pronto, vamos lá. A aula de hoje, meus amores, é sobre a comunicação, ok? O que é a comunicação? A comunicação é quando nós, falantes da língua portuguesa, colocamos esse idioma em prática. Ou seja, quando eu estou conversando com a minha amiga, isso é comunicação. Quando eu estou conversando com alguém, isso é comunicação. É quando eu coloco esse idioma em prática, em atividade, certo? E nós atendemos por comunicação, troca de entendimento, a troca de conhecimentos, a troca de ideias, instruções. Ou seja, através de uma mensagem, seja verbal, através da sala, através da escrita ou corporal. Como assim, gesto é corporal? Através de um gesto. Eu também estou me comunicando. Por exemplo, quando do outro lado da avenida tem uma amiga minha e eu dou sal pra ela. Eu me comuniquei? Sim. Eu comprei, foi através de um gesto. Ou seja, uma expressão corporal. Então, vamos entender agora. Comunicação verbal e comunicação não verbal. O que é a comunicação verbal? É a forma de expressar ideias, desejos, opiniões, crenças e valores. A comunicação verbal, minha gente, sempre tem palavras, seja escrita ou seja oral. Oral é através da fala, tá? É através da oralidade. E a comunicação não verbal? Gestos. Tá certo? Gestos, postura, expressão facial, o silêncio também, né? Porque o silêncio também fala muita coisa. E, porque fala assim, expressão facial. Eu até comentei com o pessoal aqui na sala o seguinte, que hoje nós usamos máscara. E, mesmo tapando parte do nosso rosto, quando nós vamos nos expressar, os nossos olhos falam muita coisa. Ok? Então, a comunicação não verbal é enfatizada através de emoções e sentimentos. 70% da comunicação é não verbal, ou seja, por meio de gestos, expressão facial e corporal. Ok? Vocês já ouviram aquele ditado que fala assim, uma imagem fala mais que mil palavras. As imagens também são formas de comunicação. Ok? Então, deixa eu começar a fazer algumas perguntinhas pra vocês. Vejam só. Quando nós estamos atravessando uma faixa de pedestres, essa faixa, minha gente, ela é uma linguagem verbal ou não verbal? Verbal. Verbal ou não verbal? Veja só. Aima, a linguagem... Não verbal. Não verbal. Ela não tem lembrança. Ela não tem lembrança. Ela não tem lembrança. É não verbal. Mas, aquela plaquinha que tem ali o nome fare, o nome, a palavra fare, ela é o quê? Verbal. 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 A palavra de trânsito, que tem somente uma acessinha pra esquerda, é verbal ou não verbal? Não verbal. Não verbal. Verbal. Não verbal. Então, meus amores, isso é uma revisão, que nós já estudamos isso, certo? Eu vou somente pegar aqui outro slide, pra explicar melhor pra vocês, tá certo? Só um minutinho. Tia. Ó, vejam só. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei com o pessoal aqui da sala. Quando nós estamos com nossos pais e você vai e fala alguma coisa. Esse aqui pra você, ó. Isso é linguagem verbal ou não verbal? Não verbal. Não verbal. Deu pra entender a diferença entre linguagem verbal ou não verbal? Quem pode explicar pra mim? Mais ou menos, mas eu pensei. Sim. Quem pode explicar pra mim? Eu não quero mais ou menos, não. Eu quero, com certeza, Tia Jéssica, eu entendi. Quando? É... É só linguagem verbal quando tem palavras. Silêncio, turma. Oi, pode falar, meu amor. Desculpa. É só linguagem verbal quando tem palavras. Certo. E não verbal é quando não tem palavras. Ah, então... E aí? A linguagem não verbal é quando é somente emitida pelos desenhos. Não. Não é bem assim. Deixa eu explicar melhor. Vocês acham que a dança é uma expressão de sentimento? Então, a dança é uma linguagem não verbal. Ah, é por imagem, né? Medida por imagem, gestos, né? Isso. A pintura. A pintura. É uma expressão de sentimento... Não verbal. É. Não verbal. Então, veja só. Pra deixar mais claro pra vocês, eu posso explicar o seguinte. Eu posso explicar o seguinte. Através de falar, através de imagem, através de gestos, através de uma expressão corporal, ou seja, a dança, ok? Oi, Júlia. Tia, a sensação tá abaixo. A sensação tá abaixo. Deixa eu pensar, ela não tá aqui, tá? Porque... Tá embaixo. Tá em 100%. Deve ser o nosso celular aqui, tá abaixo. Se a senhora falar com o microfone, assim, na sua boca, ela fica mais alta. Tá em 100%. Não sei por que essa coisa é de probleminha, não. Mas, meus amores, vocês entenderam? Vocês conseguiram entender? Sim. Pronto. Sim. Então, eu vou pedir para que vocês façam uma leitura, tá certo? Então, quem quiser ler, fala aqui no chat. Que leitura, tia? A leitura do slide que está sendo apresentado na sua tela. Ah, tô vendo. Maria Júlia, quem mais? Alana e Yasmin. Pronto. Então, vamos lá. Como é que a Maria Júlia lê no conceito de linguagem? A linguagem é a habilidade humana que possibilita a comunicação e, através da linguagem, que podemos interagir uns com os outros. Agora, Alana, não é isso? Sim. Passo. Uma das formas de manifestar a linguagem é, através das línguas utilizadas, falar a línguas, mas tem outras formas de comunicar. Alana, tá cortando o teu ouço. Alana, tá cortando o teu ouço. Nese inscrito, tá cortando o teu ouço. Independente da sua origem. Independentemente de suas origens. Já vou voltar pra Maria Júlia, tá? E Laura disse que queria. Laura disse que queria ler. É isso aí? Então vai, Laura, ler, tá? Laura? Desculpa, estava desligada, tia. Linguagem verbal. Nessa linguagem, a base da comunicação é a palavra, logo as línguas são caracterizadas pela linguagem verbal. Ok, agora volta para a Maria Júlia. Vai, Maria Júlia. Linguagem não verbal. Linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja palavra, como a pintura, que explora as formas e as cores, por exemplo, a mímica, a dança e a música, etc. E etc. Muito bem, muito bem. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de linguagem não verbal, como o alfabeto e livros. Essa placinha de noturno também é uma linguagem não verbal. Pedindo silêncio, os emojis, até não falei para vocês, esqueci. Os emojis do ato... É uma linguagem não verbal, né? Também é linguagem não verbal, tá certo? E o semáforo que tem aqui também uma linguagem não verbal. Ó, aqui eu tenho uma receita culinária. Essa receita culinária, minha gente, é linguagem verbal ou não verbal? Verbal, porque é a forma de escrita. Agora, tem linguagem muito boa, assim, bem bonito. Então, verbal. Verbal. Aí, vejam, deixa eu explicar para vocês. Que existe também uma linguagem mista. Alana, lê para a gente a linguagem mista? Posso ler? Pode. Ainda há linguagem mista em que se utilizam a palavra e outros elementos não verbais. Volta das férias. Nada como a casa da gente. Ó, a linguagem mista é quando nós misturamos a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá? Então, essa charge aqui é a representação de uma linguagem mista. Por quê? Porque ela é verbal e não verbal, né? Porque tem a escrita e a imagem. Essa linha aqui da turma da Mônica. É verbal, não verbal ou mista? Não verbal. 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 Essa propaganda do Nessal. Mista. Verbal. 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 Mista. Mista. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar umas questões para que vocês respondam, tá certo? Porém, essas questões eu vou digitá-las no chat. Beleza? Beleza. Tá bom. Então, se eu só parar a gravação aqui, depois eu volto novamente. E a? Com a correção. Tia.